As balizas pareciam ir mudar e aqui Tueba podia ter marcado quando havia apenas um minuto de jogo. Depois foi a vez de Magnussen, com um excelente remato à meia volta e com o pé esquerdo, falhar por pouco as balizas de Figueiredo. Logo a seguir foi a vez dos visitantes terem o seu único lance de perigo em todo o jogo, mas Isaías preferiu rematar para as mãos de Silvino quando Roberto estava em boa posição. Aos oito minutos, Carlos Manuel aproveitou com mestria uma bola que sobrou de uma disputa entre Edson e Magnussen e fez um zero. O cariz da partida não se alterava, mas o nível do futebol praticado esse voltou a baixar e só Xalana, que entrara para o lugar de Vando, fez vibrar o público com dois ou três pormenores da sua inegável classe. Aqui, Rui Águas vai chegar um tudo nada atrasado ao centro de Fernando Xalana. Seria, aliás, dos pés de Xalana que sairia o passo que deu origem ao segundo golo, apontado por Magnussen no último minuto do encontro. É este o lance. Rui Águas vai ainda simular, deixando passar a bola e depois Magnussen remata de primeira. Esta grande malidade assinalada...